Fala família, tudo bom? Esse vídeo aqui vai valer até 2021 São as motos que eu vou indicar E aí vamos fazer uma previsão aqui Eu tô gravando esse vídeo em 2019 Em outubro de 2019 E eu vou indicar aqui pra vocês as motos que eu indicarei em 2020 Vamos lá E deixando bem claro, não tem ordem de importância Não vou colocar aqui qual a melhor, qual a primeira, quinta, décima Vou falando aqui, depois a gente vê quantas que eu indiquei Mas tem algumas motos que eu com certeza irei indicar Bastante aí em 2020 A primeira que com certeza irei indicar Disso não tenham dúvida Será a Chopper Road 150 E aí eu vou colocar duas, tá? Duas na mesma sequência que é a Chopper Road 150 Juntamente com a DK 150, tá? As duas tem a mesma mecânica Muda somente a ciclística E com certeza irei indicar bastante Principalmente para os iniciantes São duas motos muito econômicas Elas têm um valor de aquisição Adequado Pro mercado Seguro barato Não são visadas a roubo Manutenção com um bom custo-benefício E motos muito robustas Motor robusto E um custo-benefício muito bom Então com certeza irei indicar bastante Principalmente aos iniciantes no motociclismo Como eu tenho feito aí há três anos Eu tenho indicado essas motos Quase três anos, né? Eu tenho indicado essas motos aí A todos os meus inscritos E quem assiste aos meus vídeos Sabe que eu indico sempre A Chopper Road e a DK 150 Pra quem tá começando E até pra quem não tem muita grana Pra começar no motociclismo, né? Quem tá precisando de uma moto aí Com custo-benefício e acessível Outro conjunto de motos E aí vamos falar de conjunto de motocicletas Que eu irei indicar bastante em 2020 Fazer 150 Factor 150 Essas duas motos Com uma mecânica excelente São duas streets Com a mesma mecânica Na realidade o que muda São alguns detalhes de acabamento E no caso da Fazer Um painel mais completo São motos Que também tem um excelente custo-benefício Agora ainda mais Porque a Yamaha tá dando três anos de garantia São motos com um motor É o melhor motor da categoria Esse motor 150 Do picolé de chuchu É o melhor motor da categoria Motor 150 Robusto Roda aí Se você seguir É... Seguir religiosamente As trocas de óleo As manutenções preventivas Fizer manutenção preventiva É um motor que dura Mais de 200 mil quilômetros Então com certeza E além do custo-benefício Excelente Essas manutenções Com preço fixo Da Yamaha Excelente Excelente Vale muito a pena Claro que muita gente vai falar Poxa, mas você tá indicando A Chopper A DK E também tá indicando A Fazer E a... E a Factor Sim, qual o problema? Não tem problema algum Isso aí vai depender do bolso De cada um Quem tem condição De pagar um pouco mais Vai de Factor ou Fazer Quem não tem muita condição Vai de Chopper Road ou DK Tá, mas Sem dúvida Esse motor 150 Do Picola de Chuchu É o melhor da categoria Outra motocicleta Que com certeza E eu acho que Essa é a moto Que eu mais indicarei Em 2020 Com certeza Disparadamente A moto que eu mais Irei indicar Será a Picola de Chuchu Cross C150 Essa é uma moto Que hoje Se tornou a minha queridinha Há alguns anos atrás Era a Teneré 250 Era a minha queridinha Mas hoje Com o custo-benefício Sendo uma moto Trail Muito confortável Muito Econômica Para o meio urbano E adequada Para o meio urbano Uma moto Uma moto aí De múltiplo uso No meio urbano Tanto para trabalho Quanto para deslocamento É a Cross C150 A moto que eu mais Vou indicar em 2020 Disparado Será a Cross C150 Eita Do Picola de Chuchu Piso irregular Não é para scooter Não dá certo Essa moto Eu acho que é Disparadamente A moto que eu mais indico Aqui junto com a Chopper É a moto que eu mais indico Também para os iniciantes A um preço mais salgado Em torno de 13 mil reais 14 mil reais Você compra uma Cross É bem mais salgado o preço Mas justifica Pelo fato de ser uma moto Trail Você tem aí um custo De suspensão maior Um maior conforto Para quem é mais alto Também vai dar mais conforto Quem tem Um tamanho mediano Também até 1,65m Consegue também pilotar Uma moto dessa Mas também depende da perna Depende de cada biotipo Mas muita gente consegue Que tem estatura mediana É uma moto aí Que como eu disse Tem um preço um pouco mais salgado Mas vale muito a pena Painel completo A moto econômica Faz 40 por litro Dependendo da tocada Manutenções com preço fixo Do picolé de chuchu 3 anos de garantia E aí eu estou falando De moto 0km Tá pessoal Eu não estou falando Somente de moto usada Moto usada vale também Tá Mas Quando eu falo assim Dessas motos Eu estou falando muito também De moto 0km Quando o pessoal Vem bater papo Mas está valendo também As usadas Clássica 150 Disparado Aqui no canal Outra moto Que eu vou indicar Com muito prazer Aí vamos subir Um pouco mais De cilindrada Aí vamos falar De um conjunto As duas As duas antagonistas Fazer 250 E Twister 250 CB Twister 250 E Fazer 250 Duas excelentes pedidas Não vou colocar Qual das duas é melhor Vocês viram lá No vídeo que eu fiz Do Versus E eu não Dei um veredito Assim das duas Qual das duas é melhor Vai depender muito Do gosto E da aplicação Mas Ambas são Excepcionais Excelentes motocicletas Excelente custo-benefício Motos econômicas Confortáveis Bem ajustadas Para o meio urbano Dá para fazer viagem? Dá Mas No caso de viagem A mais recomendada Seria a Twister 250 Ela acaba sendo Mais confortável Mas No quesito Design Ciclística Eu gosto muito Da Fazer 250 Então São duas motocicletas Excelentes Que eu vou recomendar Bastante Também aqui no canal No ano de 2020 Seguindo aí A rota De subida De cilindrada Vamos para Uma moto De 300 cilindradas Que eu vou Continuar Indicando Até que venha Sua substituta Que será A Versys X300 A Versys X300 Da Kawasaki Tem sido A minha queridinha Há alguns meses Desde que A Teneré Saiu de linha Eu decidi Abraçar Mesmo Sendo uma moto Com alguns Probleminhas De Consumo Excessivo E de custo De aquisição Não é uma moto Barata É uma moto Que passa Dos 20 mil reais A Versys X300 É uma moto Excelente Para viagens E uma moto Ok Para o meio Urbano Não é uma moto Tão boa Assim Porque Câmbio Você vai ter Que passar Muitas marchas Mas é uma moto Que tem um motor Muito girador E você vai acabar Tendo que passar Muita marcha No meio Urbano No meio urbano E Para longas viagens Acaba sendo a moto Mais interessante Pelo fato Até do motor Ser mais elástico Não sendo uma moto Muito confortável Vocês viram Aqui nessa aula Que meu querido Amigo Irmão Julinho Deu Na aula De uma hora E a aula Mesmo Aula sobre Versys X300 Recomendo que você assista E ele dá Todas as dicas Visto que ele viajou Mais de 4 mil Quilômetros Com a sua Versys X300 Então a Versys X300 É uma moto Que eu vou recomendar Bastante em 2020 Subindo mais um pouquinho De cilindrada Uma outra moto Que eu vou indicar Bastante Será a Royal Winfield Himalayan Uma moto que eu gosto Que eu sempre gostei Uma moto que tem Um acabamento muito bom Eu não vou bater Martelo que a moto Tem um problema Crônico Ou algo do tipo Não é isso É uma moto que ainda Está muito nova No mercado Ocorreram alguns Pequenos problemas Isso é bem pontual Mas Alguns problemas Na caixa Alguns problemas Na caixa de direção Mas nada ainda Confirmado Não tenho ainda Certeza se é isso Se isso é um problema Crônico Ou se é pontual Mas é uma moto Que eu acredito Muito Confio Moto bem construída Robusta Uma moto que dá Para você viajar Com um bom custo Benefício A moto que você compra Na faixa dos 18 19 mil reais Custo de aquisição Baixo Custo de manutenção Baixo Seguro baixo Então é uma moto Que eu irei indicar Bastante Aqui no canal Royal Winfield Himalayan Motor de 400 cilindradas Mas de cavalaria Bem baixa 21 cavalos Mas muito torque Seguindo a subida De cilindrada Vamos Para A minha segunda Queridinha Acho que é uma moto Uma moto que vai causar Muito Alvoroço No mercado Mas também pode ser Que eu não indique Tanto pelo preço Então ainda não sei Estamos em outubro De 2019 Ainda não sei o preço Que ela vai chegar Mas com certeza Será uma moto Que eu irei indicar Para quem tem condição De pagar Será a CB500X Essa crossover E toda a família X Toda a família 500 Desculpa A F no caso Porque a R saiu de linha E ficou só a F Mas da F ou a X Eu prefiro a X Então a X Eu vou indicar bastante Não sei ainda Se ela vai chegar Por mais de 30 mil Acredito que não Acho que a Honda Não vai fazer Vai cometer essa loucura De colocar o preço Dessa moto Acima de 30 mil Vai matar a moto Vai ter problemas Na hora da venda Então acho que ela vai chegar Aí 29 28 990 29 990 Mas não vai ultrapassar A barreira dos 30 mil Espero É Vou recomendar bastante A moto vai chegar Matadora Aro 19 na frente É Totalmente Moto com embreagem Deslizante Totalmente reformulada Põe Nel TFT Muita coisa boa A moto que vai causar Muita Muito impacto No mercado Muito impacto Positivo Então a CB500X Vai chegar Causando Vai ser uma moto Que eu vou indicar Bastante aqui No canal Muito mesmo Logo depois Da CB500X Virar A minha outra Queridinha Que é Olha a lua Olha a lua galera NC750X Todo mundo sabe Que eu adoro Essa moto Eu indico Muito essa moto Vou continuar Indicando Mesmo tendo A minha decepção Tive uma decepção Porque eu aguardava Que viesse A versão europeia Com o câmbio De dupla Embreagem E modos De pilotagem Não veio A Honda decidiu Não trazer Essa motocicleta Essa opção De versão Para cá Não trouxe Mudou o grafismo Baixou mais o preço Agora ela está A 34 mil Está mais em conta Mas manteve A mesma versão Só mudou Cor e grafismos Mesmo assim É uma moto Excelente Imagina Uma moto Com quase 7 kg De torque Baixa cavalaria 50 cavalos É uma moto Muito pequena Na cavalaria Mas Uma moto Extremamente Econômica Extremamente econômica É uma moto Que eu teria Fácil 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 Para uso urbano Eu teria uma moto Dessa para uso diário Inclusive ainda Penso em ter uma dessa Para poder me deslocar Se fosse para eu trocar Essa scooter aqui Por uma outra moto Eu trocaria Por um ANC 750X Fácil Fácil Tá pessoal E não duvidem Se um dia eu aparecer Com a ANC 750X Aqui no canal No lugar Dessa scooter aqui É uma moto Extremamente econômica Eu lembro Quando eu peguei A moto do Lu Do Luciano Eu fiz 26 km por litro Com essa moto Imagina galera Passei uma semana Com ela Eu lembro muito bem Fiz 26 km por litro Tem seus apêndices Como qualquer motocicleta Mas Galera A moto é excepcional Bom Acima disso Eu não vou falar muito Eu vou deixar Para vocês Galera Deixe aqui Seu comentário Acima de 750 Cilindradas Quais as motos Que vocês vão indicar Mas independente disso Eu gostaria muito Que vocês deixassem Aqui nos comentários A sua lista De motos Para 2020 Quais as motos Que nós aqui Nós todos Vamos indicar Para a nossa comunidade Em 2020 Deixe aqui nos comentários Eu vou gostar muito De saber o que vocês pensam Tá certo Não esqueçam Me sigam lá no Instagram Todos os dias Promoções dos meus patrocinadores Promoção da KM Motoshop Com capacete Luva Jaqueta Boutique Do motociclista Promoção da Mega Motos Da Afra Com motos Scooters Promoção Da Guimarães Motos Com motos Semi-novas Motos Suzuki Motos da Hauju Kinko Promoção da RL Motos Sempre fotos Imagens Da RL Motos E suas manutenções De todos os tipos De motocicleta Rola promoção Também Tá Da RL Motos BNP Galera BNP Tá sempre fazendo promoção Sempre anunciando Novidades Promoção De Seguros Prestem Bastante atenção Nestas Empresas Que me Patrocinam Sempre estou colocando Lá no Instagram Novidades Tá Participe também Das rifas do canal www.chicosepulveda.com.br Um beijo pra vocês Deixa o joinha Deixa o joinha Tá Não esquece não Me ajuda bastante Se você não é inscrito Se inscreve aqui no canal E se você já é meu inscrito De longa data Não esquece de Clica nesse maldito sininho Que você vai receber notificação Assim que eu subir vídeo Mas independente disso A partir das 7 horas da manhã Vídeos todos os dias Um beijo pra vocês E até amanhã Não esquece de colocar A lista aqui Tá Das motos Que você Vai indicar Aqui na comunidade Em 2020 Beijão